Galera, e aí galera, toda importante do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos embora aqui resolver uma questão, uma questão polêmica, né? Uma questão aí de lógica, uma pegadinha, um desafio, tudo nessa linha aí. E tem alguma coisa a ver com matemática também, tá? Nós estamos envolvendo números, né? Você vai dizer aí, eu vou dizer o que eu acredito que seja, e você vai dizer o que você acha que é aí. Dois cães, um gato, um casal de coelhos e uma centena de formigas. Quantos animais no total, tá? Por mais incrível que pareça, nós vamos somar aqui, dois mais um gato mais dois, um casal de coelhos, são dois coelhos. Então até aqui são cinco animais, tranquilo? Tudo isso aqui é animal. O que fica no ar aqui é a questão das formigas, né? Formiga, gente, também é considerado animal, tá? Cem mais cinco dá cento e cinco. Pesquisa aí no Google, né? Se você tiver em dúvida. Então a resposta aqui, o que eu acredito que seja aqui, é a letra C, sempre simples. Vai dizer aí a sua opinião, tá? Veja na descrição do vídeo, aí tem um canal novinho aí pra vocês, de questões só de concurso. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Quando se trata de salvação, a salvação está no Senhor, está em Deus, está em Jesus. a salvação está no Senhor, Vamos lá.